Música Segundo o Zou que eu já vejo aqui hoje Cadê a espada do Zou? A gente tá guardado Guardado aonde, menino? Me conta Eu vou pegar Guardado Você tem guardadinho? Tá Boa festa Toma aí Beijo e me liga, viu, meu amor? Tchau Cada tempo teve algum problema O que que aconteceu? A gente tava com um problema sério aí no gerador Mas já foi resolvido, graças a Deus Nosso trabalho é sujo No espaço de Cooper Channel direto É isso aí, valeu Ah é? E vocês mexem com o que? Qual que é a sua fantasia? É do gerador Ah, é do gerador Mentira Do gerador É, foi certo Verdade É lógico Entrevistei os meninos do gerador Outro zorro Eu posso te fazer uma pergunta, Gustavo? Pode sim O Jack Você tirou essa espada de novo Gente, olha isso A espada apareceu de nada Olha isso, gente Vamos lá De novo Reprisa A espada nos ombros O Zé O que que a espada faz? Ah, é só mais tarde Tempo Até mais A espada nos ombros Gente, olha quem me encontrei aqui na peça da fantasia, Daniel Santos. Tudo bem? Ótimo. Vim aqui no Brasil conhecer o ambiente, o temperaturo. Gostando. Excelente. Não é uma luta marcada pra hoje aqui não, né? Pelo amor de Deus, sem violência. Sem dado, sem violência. É, vem na paz? Sem, só na paz. Você podia mostrar pra nós como é que se dá um golpe? Ai, gente, olha o rabo, hein? Você é o vestimento do Wolverine. Isso. E como é que você colocou essas garras? Onde eu encontrei? Ah, você mandou fazer? Isso. Elas machucam? Machucam não são de plástico. São de prástico, né? Isso. É o quê? Mais uma pose de Wolverine no brabo. Eu tô aqui perto de um Google Boy. Olha isso, gente! Dá uma volta, por favor. Olha a textura, a formosura, os músculos. Tá se achando hoje, né? Não, só de boa, só. Cadê o autógrafo? Por enquanto, não. E essa menina tá no pé? Tá. E essa menina? Sua namorada? É, quase. E o que é que é o nome dela? Bruna. Bruna, vem cá, minha filha, filha com o senhor. Não, o Fico não. Ah, o que é você, o que é nosso é nosso. Eu confio no meu taco. É, e você, tá fantaseada de quê? Eu tô falando da casa de Dorothy, do Mágico de Oso. De quê? Dorothy. Olha aí, tá de barriga de foco. Hoje eu deixo. Vai, então tá bom. Tocinha, por favor. Pronto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Chapolin Colorado aqui na festa. Ai, ai, grosso. Tudo bem? Bom, bom demais. Já tomou quantas? Uma garrafa de vinho Zoso e... Nem sabe mais quantas já tomou. É o quê? Nem sabe mais quantas já tomou. Não sei, quem? Tô só começando. Tá sóbrio. Faz um quadro, por favor. Está ótimo, tá bom, tá bom. Não vai dirigir, se for beber, não dirijo. Quem poderá nos defender? Ele é muito louco. Vamos tirar foto pro nosso site. Ai, ai, gente. Ele tem uma pegada tão boa. Olha isso. Menino. A sua fantasia é especificamente onde, querido? O que eu sou? Uma gata. Uma mulher gata. Lógico. Gente, é verdade que quando a mulher gata, ela fica brava. Ela ataca com o rapo. Não, com o rapo não. Cara, pra gente mesmo. Gente, olha aqui. Você tá fantasiado de quê? Eu tô de DJ. DJ? É, DJ Diago. É camiseta eletrônica. Camiseta sled, é isso? É, eletrônica. Como é que funciona? É sensor. O que é isso, sensor? Da batida da música, ele bate o grave, o sensor bate também. Ah, é? Que legal. Quer mandar um abraço pro Magrão? Ah, pro Magrão? Que ótimo. Quem mais? Com as franhas, é todo mundo. Tá, você ouve todos os dias? Você ouve todos os dias? Todo dia, mesmo que até uma. Ah, isso aí é fã mesmo. Você já bebeu quantas? Vem cá, menino. Nada, nada. Nada, ainda vou beber. Eu sei gado. Se for dirigir, não bebo. Não, beber, beber, me chão. Meu único motorista é o 141, shopping park. Está no ar, a molação. Ouviu a última notícia? A que falaram ali no corredor? Fala logo. Se eu falar agora, todo mundo vai ouvir. E não pode. Ainda não. Só dia primeiro de julho. Desliga, então. Aguarde. A sua Rádio Cultura M vai mudar. A sua Rádio Cultura M vai mudar. A sua Rádio Cultura M vai mudar.